Considerada a mais importante entidade da medicina no país, a Associação Médica Brasileira subiu o tom contra medicamentos sem comprovação científica. No comunicado divulgado no início dessa semana, a AMB diz que, infelizmente, medicações como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazuxanida, azitromicina e coxixina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da Covid-19, quer seja na prevenção, na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença. A utilização desses fármacos deve ser banida. O alerta é para a população evitar a automedicação, mas o comunicado serve de aviso aos médicos. Alexandre Naime Barbosa é um dos infectologistas que contribuíram para que o documento fosse elaborado. Elas não funcionam, não conseguem mudar a história natural da doença, tomar essas medicações não vai impedir que o paciente tenha as formas graves. Existem medicações que são ainda mais perigosas, porque podem favorecer formas graves da doença, podem fazer com que um paciente da Covid-19 leve tenha mais facilidade, evolua com mais velocidade para a Covid-19 avançada, para a Covid-19 pulmonar. Desde o começo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde vem emitindo alertas constantes sobre a prescrição e uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada. A preocupação mais recente é com os corticoides. Segundo o especialista, esse tipo de medicação só deve ser prescrita na fase mais grave da Covid-19. Com os coagulantes, vale a mesma regra. O corticoide anticoagulante é reservado para a Covid-19 de pacientes internados, hospitalizados, aqueles que têm a forma pulmonar ou a fase crítica. Em pacientes leves, não é recomendado o uso de corticoide e de anticoagulantes. A Associação Brasileira de Medicina também demonstrou muita preocupação no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus no país. Os médicos que assinaram o documento destacaram a falta de medicamentos para intubação, a ausência de um calendário específico e consistente de vacinação e a falta de leitos de terapia intensiva para pacientes que desenvolvem a forma grave da doença. O comunicado diz ainda que fake news desorientaram pacientes e que médicos e profissionais da saúde, exaustos, já são insuficientes em várias partes do país. Mesmo num quadro tão grave, o pior momento desde o início da pandemia até agora, o infectologista diz que houve lições importantes. A principal delas, explica o médico, é o manejo dos pacientes. Há um ano atrás, eu que sou médico infectologista, não sabia nada de Covid, nunca tive essa matéria, essa aula na faculdade, porque era uma doença que não existia. Nós aprendemos muito, sabemos manejar o paciente com Covid. Hoje em dia, um paciente com Covid leve, nós fazemos um monitoramento diário com parâmetros que incluem principalmente a saturação medida através do oxímetro, que é tipo um pregador que você coloca no dedo e mostra para você ali a quantidade de oxigênio e nós sabemos o momento exato para conseguir agir caso o paciente comece a evoluir para a Covid grave.